3, 2, 1 e vai! Fala galera, beleza? Aqui é o Lucario e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom gente, no último vídeo nós fomos aqui para essa rota da esquerda e hoje nós vamos aqui subir para essa rota superior mas antes deixa eu dar uma mostrada aí como ficou nessa equipe eu dei uma pala de nível como vocês podem ver eu evoluí o Flatlin também que nós capturamos no último episódio ah, esse ovo, eu peguei na rota aqui da esquerda só que eu esqueci de gravar, mas provavelmente vai estar passando uma cena agora o qual é a NPC que você tem que pegar o ovo acho que é uma tal de Larissa fora isso, eu acho que não tem mais nada tão relevante que eu fiz então bora subir aqui ali em cima já tem um Bug Catcher, eu espero que ele não seja muito forte onde pensa que vai? Vamos lutar! Bom, ele tem três pokémonos Uh, o primeiro dele é um Darumaka, então o nosso Juat aqui já tem vantagem E como vocês podem ver, a parte gráfica da batalha ficou bem maneira, né? Só a última beta que saiu e antes que eu esqueça também, um salve pro Freitas e pro Vinicius que eles pediram no último vídeo e também desculpa velho que no vídeo anterior eu tava meio morto, até o Matheus comentou isso mas eu acho que nesse vídeo já deve estar um pouco melhor porque aquele dia eu tava cansado e eu tava de saco cheio, mano por isso que o vídeo não ficou tão bom sério mesmo, desculpa aí Bom, então aqui vencemos Foi uma vitória até que bem fácil Vamos dar uma olhada aqui nessa casa Deixa eu ver, tem outra aqui Deixa eu ver, tem um Oshahot aqui Oshahot, pokémon do tipo água E essa menina, Maria Clara, eu e o meu Oshahot vamos iniciar uma jornada pokémon Bem, nada de tão interessante Vamos ver o que tem aqui pra esquerda Tem um por lá, ali, tem um Bug Catcher Vamos batalhar com ele Ih, deixa eu ver Agora eu vou poder ver o resultado dos meus treinamentos Então, meu amigo, pode vir, cara Você tem dois pokémon Nó, ele tem um Zora Eu fiquei com inveja agora Stonewater Pussy aí, Zora O que é seu Zora, cara? Perante o meu de Watt Só morre, é Fica foda de combate E o próximo pokémon dele é um Solosis É, eu vou continuar com o Oshahot Vamos continuar com o Oshahot O Shahot é rei do Oshahot aqui, ó Delícia Bom, vencemos, dois e quarenta de dinheiro Agora vamos falar aqui com a Equipe Rocket Olha, James, o Pirradio novamente Prepare-se para encrenca, garoto Bom, vocês já perderam um Plane Caraca, eles têm quatro pokémons Primeiro aqui é uma dupla de Limpadores Eu vou me dar aqui o Ater Pussy Com o de Watt Eu vou trocar aqui o Skid Vou botar o Flatender no lugar dele Acho que o Flatender vai ser mais útil Minha Ater Pussy arrancou até que bastante de vida Usou o Focus Energy Nosso Flatender já tomou um ataque aqui E foi rentais a vida dele, coitada Então eu já vou dar um Peck aqui no cara Peck Boa, Hit Kill Crítico ainda, eu acho 220 XP para todo mundo Olha o Clink Tá, eu vou trocar o de Watt Tô ligado que esse Clink Sabe ataque elétrico Que bem que o Flatender aqui também Pra apanhar pra caramba, né? Mas eu acho que o Flatender, eu acho que ele aguenta Eu acho, né? Tomara No Iron Tail Tá bom, né? O bicho usou o Iron Tail Mas nem caldo o bicho nem Então já vamos aqui de Double Kick no Clink E Peck no Carinho Vermelho Que eu não lembro o nome Bom Juntamos um Agora só sobrou um Clink Ih, tem ainda mais Pokémon, um Ali Jam Ainda bem que não deu quase dano Tá no filme Tá no filme não Um Flatender É, vamos aqui Fique até aqui no Clink E Peck no N Jam Tô uma Super Poch, misera Tá bom, né? Ai não Olha que legal Uma animação daora Se vocês perceberam Vou trocar aqui o Pokémon Vou botar o Diwatt aqui Não, vou botar o Nepard Eu não usei ele quase Aqui o Flatender usou o Peck ali Vou ter aqui mais ou menos Nossa, eu ganhei um pouquinho de vida, velho Usou carga Cretiné de Jenny Eu vou trocar aqui Pro Diwatt V Tá o Flatender usou aquele Fora de combate Que não vai dar Feio Nossa 94 XP Que pobreza Agora já tomei um Crank E um Double Kick E agora morre Só morre Só morre, cara Não tenho mais nada Pra falar com você Eu quero falar com o Bandeirantes Um Hit Kill Mentira Foram dois Hit Na verdade Um de cá Perdemos de novo Equipe Rocket Agora o Equipe Rocket Está decodando de novo Foi até que bem fácil De vencer eles Então gente Agora eu vou estar deixando Uma pequena time lapse Das batalhas Com esses treinadores Espalhados por aqui E eu já volto Por vocês Beleza Música 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 Música